Música Iniciamos nesse momento o evento em comemoração ao Dia do Administrador. A gestão é a arte e a técnica de tornar os sonhos, os desejos, os objetivos em realidade, em concretização. Exatamente, a conseguir identificar duas forças de mudança, isto é, dois aspectos. O que é que vos parece que vai ser muito importante na evolução da educação no Brasil? Uma verdadeira surpresa por aquilo que é o CRA da Paraíba, que eu não imaginava que fosse tão forte e, sobretudo, tão ambicioso e tão sonhador. E foi um privilégio enorme estar aqui presente. E eu falei, eu vou resolver esse cálculo. E com 13 anos em São Paulo, eu já tinha estratégia. Não parei de estudar até hoje e sou muito grato a Deus, porque através do meu sonho de ajudar meus pais, conquistei o maior presente que eu devia ter na vida, que é a educação. A gestão eu uso como sinônimo de liderança. As empresas hoje sem liderança não são absolutamente nada. Eu falei hoje aqui sobre gestão de um dos maiores genes mundiais, que é o Walt Disney e o Roy Disney. Sem liderança não acontece absolutamente nada. Sabe as empresas grandes que se cometam um erro e ela fala assim, mande uma cartinha reclamando, o departamento de reclamações, nós vamos analisar o seu caso. Meu, já era. Eu vejo que foi espetacular, porque nós pudemos passar informações para esses novos editores de como eles poderão transformar as empresas no futuro aqui na Paraíba e no Brasil.